Oi gente, eu sou a Gle e no vídeo de hoje eu vou refazer um react diferente, que é um react de um trailer, né, de um jogo o pessoal tem falado muito aí, né, que vai sair, ou já saiu, não sei eu não entendi muito bem, mas eu vi as fotos, assim, sabe tipo, nossa, parece ser muito realista, sabe é tipo The Sims, é estilo The Sims, simulador de vida real só que tipo, muito realista, né, então eu vou, eu vou assistir, né, esse trailer que tem aqui acho que é um gameplay demo, né, e vou reagir com vocês, gente que eu quero ver, quero ver como que é, tá bom então bora lá, bora reagir, bora reagir o nome do jogo, gente, é isso aqui, ó, é Inzoy, Inzoy gameplay demo, então bora lá, bora reagir, gente, bora reagir ó, olha, agora é legal, gente 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 cara, é muito realista, cara gente ó, olha a cidade, ela se esclama essa, cara olha, gente, é muito realista as pessoas, cara tudo, muito realista, a calçada nossa, é um, parece ser uma coisa mais coreana, mas a pessoa lá de fora, né parece que tá andando numa cidade coreana, né olha, gente, olha só, cara, olha aqui, cara muito realista, velho, que isso escritório ó, caraca, cara, meu Deus, gente gente vive assim, parece, pô, realmente é uma menina mesmo, de verdade, sabe na vida real, muito real, assim, sabe, o piso, detalhe sabe, olha os detalhes, gente gente é muito bonito, cara, muito bonito olha, o cara o cara esse é algo o cara aqui cara tudo aqui, olha só Tá vendo o patinho? Olha só essa paisagem, gente, que bonito, cara. Olha só, cara, que bonito. É o técnico com o negócio alto aí, ó. Olha isso, gente, se eu demoro, se eu demoro não ter Sims, pô, quase uma hora, praticamente, pra poder fazer um bem perfeito, né, o Sims, nesse aí, então, meu Deus do céu. Olha o gatinho, gente. É muito real, cara, é muito bonito. Olha só. Olha só idosa, velho. Caraca. Gente, que lindo. Olha. Cara, que incrível de real, cara, é de verdade. Assusta, é de verdade, porque é muito real. Olha isso. Olha isso, cara. As roupas são bonitinhas, sabe? Não tem a roupa nada a ver com nada a ver, sabe? São as roupas que você manda os looks, né? Legal, cara. Bonitinho, os cabelos, as roupas, sabe? Uma roupa na moral, uma roupa na moral. Aí. A diferença vai gerar a moral. A moral de construção. Caraca, é maneiro, olha. É um bloco. Um bloco. Muito real, cara. As plantas, a luz. Olha, gente. Lindo demais, viu? Banheiro. Olha. Vamos lá. Tem muito mais opções, né? Mas atuais, atuais, sabe? Mas opções, excelentes. Olha, muito. Ó. Tem um piscão que você fez, né? Cuidado. Mais um piscão é muito, né? Um piscão об outro Jaolo. E aí E aí E aí o que falta é eles têm uma linguagem normal de humana assim sabe mesmo se for em coreano japonês tipo sabe ter a linguagem de verdade falando assim sabe não com barulho igual de sims maioria dos jogos só se fala qualquer a língua doida do jogo sabe tinha que ter uma língua real assim sabe de verdade não sei se você tem a linguagem de verdade deixa eu fechar aqui para aí gente gente que que isso gente meu Deus da vontade de morar sabe morar lá no mundo você sentiu isso Nossa que lindo tem vontade de morar lá eu moraria nesse mundo aí cara tô apaixonada por esse jogo gente gente eu amo de sims né tô jogando muito muito mesmo mas esse jogo cara muito bom né muito bom eu não sei se vai lançar mais coisas como vai ser direito ainda assim né não sei direito ainda a gente não vai funcionar mas eu pretendo baixar ele tendo baixar é que eu quando tiver tudo certinho eu acho que é completo né não sei né não acho que não lançou ainda não mas tiver completo já completo já eu vou baixar e vou jogar também a gente eu adoro jogo assim de simulação de vida real adoro adoro quanto mais real melhor e é isso gente espero que vocês tenham gostado gostado do vídeo gostado também de reagir comigo ao vídeo que eu fiquei nossa surpresa fiquei muito encantada de ver cada detalhe caraca muito muito massa gente muito legal muito legal gostei demais então é isso gente até o próximo vídeo comenta aqui aqui embaixo que o que que vocês querem que eu grave gente e tá tão calor eu olha tá um calor do caraca sabe tá desanimadíssima eu mas eu vou gravar esse vídeo porque eu queria reagir esse vídeo eu então gente deixa o like não esquece de deixar o like se inscrever no canal comenta aqui e vocês querem que eu reaja aqui no canal gente eu preciso da ajuda de vocês meu canal de react então eu preciso da ajuda de vocês tá bom e até o próximo vídeo gente até a próxima beijos